Fala galera, eu vou do Fundar, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, hein? Tão bem, né? Tão bem, que dia que é hoje? Hoje é dia de canonizar teoria, hoje é dia de São Canelas, tudo que ele toca se torna realidade. É daqui que sai coisas como o chapéu de palha, ou One Piece sendo um enorme ralo, ou Insamar, na verdade, sendo um anagrama pra esmã. Sim, todas essas coisas aconteceram de fato na série. Se você não viu isso, você está lendo a série errada. Então, você quer canonizar a sua teoria? É bem simples, é bem fácil, o link está aqui na descrição. Clica aí, seu demônio, e deixa a pergunta pra aparecer aqui no vídeo. Só que antes de eu falar, dá uma confere no nosso patrocinador aí. Olha só, galera, ano novo, sempre começa com novas metas, planejamentos, talvez correr atrás dos sonhos. E eu queria começar dando um presente pra vocês, e não se preocupem, não estou tentando vender nada. Realmente, um presente de coração com uma parceira aqui do canal, que é a Alura, a Escola de Tecnologia. Porque hoje em dia, as áreas mais demandadas pelo mercado estão relacionadas diretamente à tecnologia. E se você não quer ficar pra trás, ou tem interesse em conhecer, ou então se especializar, que tal já iniciar o ano estudando e aprendendo a criar um projeto inteiro em front-end? E o melhor de tudo, de graça. Pois é, a primeira imersão front-end da Alura já está no ar, e você vai mergulhar em HTML, CSS, pra criar uma página da web responsiva. E repetindo, é 100% online, gratuito e com certificado da maior escola de tecnologia do país. Tudo isso com uma comunidade exclusiva no Discord, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários, e claro, acesso gratuito à Luri, a Inteligência Artificial da Alura, que ajuda no seu processo de aprendizado. As inscrições são por tempo limitado, então garanta aí a sua vaga, a sua participação, clicando nos links que estão aqui na descrição. Vai estudar, se prepara pro mercado e aproveita, que é totalmente gratuito. Clica aí! Começar a pergunta aqui do JPRC. Maior rival do Roger, Barba Branca. Maior rival do Shanks, Mihawk. Maior rival do Luffy, será o Zoro. Ambos têm e terão o título de mais forte do mundo. Olha, eu acho que o Luffy não vai ter o título de mais forte do mundo, até porque não é algo que ele busca. E você tem outros personagens que podem acabar dando aquela coisa de homem mais forte do mundo, como o Evil, já que foi dito que ele tem o poder de Barba Branca no seu auge. O Luffy não quer ser o mais forte, ele quer ser o mais livre. Consequentemente, ele fica mais poderoso e tal. Mas os rivais do Luffy podem surgir por conta da coisa de rei pirata. Então você tem o Enel, que se interessou quando descobriu que existia um rei do mar, o Mar Azul. Você tem o próprio Kid também, que eu acho que é um excelente rival pro Luffy, de longa data. Katakuri, em Rolling Cake não se falava outra coisa. Katakuri é o Barba Branca do Luffy, é o Barba Branca do Luffy. Vai surgir novos personagens. Eu acho que o melhor pra ocupar espaço é o Kid, porque o Luffy e os olhos se respeitam. Não tem nada a ver essa rivalidade sobre força entre ambos. Faz muito mais sentido o Zoro e o Sanji, que já acontecem desde sempre. Desde a recompensa deles, até pra ver quem se destaca mais. Mas o Luffy e o Zoro é impossível. Luffy e o Kid eu acho muito mais plausível acontecer, sem dúvidas. Takezu Villa. Ele tem pensado aqui o Vegapunk se juntando à tripulação do Luffy. Porque ele vê uma possibilidade de upgrades pro bando. Alguns exemplos seriam ajudar o Frank a realizar modificações no seu corpo. O Sanji é ter um traje novo, melhorar seu fator linhagem, aumentando os poderes. A Nami com seu bastão climático. O Sopi com uma arma nova. E o Zoro com uma Akuma no Mi na espada. Deixa eu ver melhorar o seu Rumble Ball e modificações com novas tecnologias. Assim como ele fez com os da Maria. Você acha que vai acontecer alguma dessas coisas? O Vegapunk na tripulação é muito legal, porque acaba abrindo uma vaga de cientista no bando. A gente não tem ainda essa profissão. E ele preencheria muito... Tem tantos satélites que podem preencher isso, mas a gente não viu nenhuma interação legal que propicie o Luffy convidar um Vegapunk ao seu bando. Que não seja o Stella, o Velhote. E eu acho difícil o Vegapunk ficar no bando do Luffy. Eu acho muito difícil. Quanto aos power-ups aqui... O que eu mais adoraria ver era o Sopi ganhando uma arma com uma Akuma no Mi. Isso aqui seria muito legal. A gente voltaria aqui no início da série, quando descobrimos que dava pra fundir Akuma no Mi com objetos. E o Sopi seria muito legal ganhar isso, entendeu? O Frank... Começou o Egghead e já falou. O Argo do Frank, né? O que o Frank fez até agora? Nada. Deve ter falado 3, 4 falas ali, mas nada. Tá difícil ter esses upgrades, porque também soa artificial. Não é algo que eu acho que todos do bando ganhariam. O Zoro mesmo, com uma Akuma no Mi na sua espada, vai descaracterizar o personagem inteiro. Apesar do Oda falar que daria a fruta do Kaido e tal. Descaracteriza o personagem. Porque a espada... O que a espada vai fazer? O que o Zoro vai fazer com uma espada dessa aí? Nada. Ele vai sentar e a espada vai devastar qualquer inimigo. Então ele perde o caminho do espadachim. E talvez nem consiga tornar essa lâmina negra. A Nami com bastão climático... Pô, e o Sopi? Vai jogar ele de lado? Então o Sopi tem que fazer essas melhorias. O Sanji não quer o traje. Ele já não gosta muito do DNA dele. Então... Acho difícil. Agora o Sopi eu adoraria ver ele ganhar um stilingue aí. Fazer um upgrade de um stilingue com o Makuma no Mi. Porque a gente já vai pra Elba. Já começaria aqui, entendeu? O upgrade que o Sopi tá precisando ganhar. José Moraes, queria que explicasse as habilidades dos marinheiros. Mas quais habilidades? O que eu posso dizer pra você é... Todo vice-almirante tem haki de armamento. Haki de observação. Haki básico. Funcionando ali. O único marinheiro que já havíamos confirmado com o haki do rei foi o Sengoku. Mas o Okiji lutando com o garpe ali mostrou diversos poderes incríveis. Acabou treinando com o vovô. Ganhou muito poder. Ficou poderoso. É um dos almirantes sem dúvidas mais fortes da história. Fora isso, a gente tem as Akumas no Mi. Aí eu acho que vale até um vídeo explicando os poderes de cada um. O que faz cada fruta. Quais as possibilidades. A fruta do Okiji é uma coisa que eu gosto sempre de voltar nisso. Porque ela não é a fruta do gelo. Ela é a fruta do frio. Mas como assim o frio? Como assim a fruta do frio? Como é que funciona isso daí? Bom, entra na licença poética. É bom lembrar que o nome das Loguias, principalmente, são os nomes dos sons que essas coisas fazem. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Mera, Mera no Mi. A fruta do fogo. É o som do creptar do fogo. Sabe a onomatopeia japonesa? É mera. Entendeu? A única fruta que sai disso é Yami, Yami no Mi. A fruta da escuridão. É a única fruta Loguia que não tem na sua nomenclatura conforme o som que ela faz. Por quê? Qual é o som da escuridão? Legal, né? Nem isso tem sugatuda ali. Muito legal. Esse diferencial aí é interessante pra quem gosta daquela teoria de talvez ser uma fruta zoa mítica. Então, posso fazer um vídeo explicando... Nem foi isso que você perguntou, mas... Eu não aguento, velho. Mas posso fazer um vídeo depois explicando todos os frutos de todos os almirantes e vice-almirantes mais poderosos. Yordium, você acredita que a Bonnie não vai mais conseguir acessar a forma de Nika quando ela descobrir que o Luffy já é Nika? Pois, se Nika já existe, não existe um futuro em que ela poderia ser ele. É realmente um poder apelão, mas que é muito nerfado pela realidade. Na verdade, não interfere muito, porque você vê que ela conseguiu acessar também a forma bucaneiro, né? E o pai dela já é um bucaneiro, então não impede isso. Na verdade, quando ela presenciar a forma de Nika, acho que vai potencializar mais ainda. Talvez ela consiga até os cabelinhos brancos, a bonica. Não sei de onde tirei isso aí, mas combina, né? A forma bonica, porque tudo tá relacionado à crença dela. E hoje, o que ela alcança tá diretamente relacionado ao que ela conhece. Ela conhece lendas. Ela conhece lendas da Nika, ela não sabe nem o formato, os cabelos brancos, toda essa coisa branca que envolve o Gears 5 do Luffy. Nika, ela não associou isso ainda. No começo do arco ali, ela falou, por que você tá com o cabelinho branco? Mas ela não sabia. Qual a única coisa que ela sabe da Nika? É de borracha. É o único ponto. Quando ela perceber que Luffy é de fato Nika, eu acho que vai potencializar ao máximo. E ela vai conseguir sim um futuro opcional, onde ela seria essa versão. Não impede já existir esse tipo de coisa no presente, porque é um futuro alternativo. São linhas do tempo diferentes que ela consegue acessar com o seu fruto. Quer dizer, a gente nem sabe se é o fruto agora, que é o extrato da Akuma no Mi. Mas é deveras curioso o poder que ela pode utilizar com isso. Fica agora o questionamento de qual o limite. Ela pode realmente usar todos os poderes de Nika? Eu acho que não. Eu acho que ela acessa uma forma e consegue inflar ali um Gear 3 muito mais próximo disso. Agora, se com torcer igual o Luffy, virar um gigante e até o despertar, alterar o solo, isso aí não dá. Tem que estar dentro dos limites da possibilidade do que o corpo dela permite fazer. Rafael RdG. Qual a chance da tecnologia do século perdido ser a única fraqueza do Gorosei em Mu? 100%. Porque assim, tudo indica que eles são realmente mortais. O tempo não passa pra eles. Você vê que a fruta da Bone não funcionou no Saturno e isso não tá relacionado a Haki. Tá relacionado a que ele é imortal e não pode alterar a sua idade. Olha que coisa legal. Mó sacada essa cena aqui do Ola. Talvez muitos não tenham percebido. Falei lá no review. Bone tocou o Saturno, não conseguiu alterar a idade. Por quê? Tá fixo ali. Cirurgia perene. Qual tecnologia pode desfazer isso? A Kuma no Mi, que foi criada através da tecnologia. A Kuma no Mi do Lao. Por isso que o Lao pode ser mega importante no final da saga pra desfazer. A gente não sabe se é possível com o seu fruto fazer isso. Ele desfazer uma cirurgia perene. Mas, se for possível, talvez a fruta da patinha dá pra fazer isso também. Vamos ver. São frutas importantes. São tecnologias também. Não é uma coisa mágica. Foi realmente criado por tecnologia do reino antigo. Então, faz total sentido que essa é a fraqueza deles. Agora, tem uma teoria que eu trouxe que eu achei muito legal. De que Mussema poderia ser uma espécie de invenção do século perdido. Que ocasionou a própria derrubada deles. Uma inteligência artificial? Uma Skynet? Por que não? É interessante essa ideia aí. Porque tem aquele ponto que eu sempre gosto de tocar pra vocês. Que o reino antigo talvez não fosse tão bonzinho assim. Eu acho que eles tinham boas intenções. Mas podem ter criado só a própria ruína. É bastante comum, tá? Esses tipos de histórias, né? Alguém cria uma super tecnologia pra melhorar a bem-estar e a vida das pessoas. Só que isso acaba ficando tão inteligente que toma o próprio controle. E por que não imunerona hoje ser esse ser, essa entidade que destruiu o reino antigo. Que traiu eles. E aí por isso que eles ficariam nesse ambiente meio acinzentado, o reino antigo. O Ray falou, vocês tem que conhecer a história do mundo pra chegar a uma interpretação diferente da que chegamos. E talvez descobrimos que a ruína do reino antigo foi causada por eles mesmos. Talvez avançando tanta sua tecnologia sem cuidado. Que criaram uma arma capaz de destruir eles mesmos. Bom, as armas ancestrais talvez já sejam crias disso. Uranus pode ser a arma que trouxe o povo do céu. A gente tem Pluton, que é um mega navio que foi feito a partir de plantas. E Chirarroxo que a gente não tem muita ideia do que é. Pode ser uma divindade realmente de outro planeta. Ou uma divindade daqui da Terra. Mas é bem possível que sim, a tecnologia vai estar envolvida na derrubada desses seres. Gabriel Santos, como funciona o Red Hulk do Luffy? Olha, por enquanto, licença poética. O que é licença poética? É algo que o autor não precisa explicar. Tá lá e pronto. Como é que o Luffy faz fogo? Ah, é pelo atrito no ar. Super velocidade. Aí você fala, tá, mas ele zoa embaixo da água. Boa. É o dobro de velocidade e atrito. E aí ele acendeu a mão embaixo da água, entendeu? Tem aquela teoria, baseada em nada. Mas que é curiosa. De que talvez a essência, esse extrato de aconumente que a gente está descobrindo agora. Talvez ele possa ser passado pelo sangue. Porque o Luffy não é o único personagem que a gente viu replicar poderes de Akuma no Mi. Eu não vou nem colocar a Bonnie aqui, Bonica. Ela já conseguiu fazer isso. Mas você tem o Luffy fazendo o Red Hulk. E você tem o Lau replicando o Silent do Corazon. E tanto o Lau quanto o Luffy, eles tocaram o sangue dessas pessoas queridas pra eles quando ele estava morrendo. Então o Luffy colocou a mão no sangue do Ace. E o Lau também colocou a mão no sangue do Corazon. E eles conseguiram, em menor escala, replicar esses poderes. Aí entra aquela ideia. A Barba Negra tem dois poderes de Akuma no Mi. É o seu corpo estranho ou é algo relacionado aos D? Porque de todos que a gente já viu replicando outros poderes em menor escala. São todos os D. É o Luffy, é o Lau e é o Barba Negra. Curioso, né? Então talvez a família D tenha algo a mais por trás. Eu não acho que o Luffy vai chegar no final e vai comer uma outra Akuma no Mi. Não, isso aí não. Não, isso aí, como eu disse, galera, descaracteriza. Vai estragar. Mas é um fato pra você levar consigo aí até o fim da jornada. De que os D talvez consigam despertar em menor escala o extrato das Akumas no Mi ao Pau. Eles entraram em contato. Olha que legal. Vamos lá. Ana Carolin, você acha que a Dini é de uma linhagem importante? Isso explicaria porque ela foi sequestrada e usada como cobaia em experimentos. Eu acho que não, até pelo fato de ela já estar como escrava lá em God of War. Ela já aparece e ela diz também que a vida inteira dela foi daquele jeito. Por que que pegaram a Dini? Muito possivelmente alguém viu ela lá em God of War e se interessou. O Saturno pode ter mandado sequestrar por conta das coisas com o Kuma e eles têm ouvidos em todos os lugares. Estão descobrindo que a Dini e o Kuma estavam juntos, vivendo juntos. Entraram no exército revolucionário e já sacaram qual que era a conexão dos dois. Vou tornar a vida do Kuma o inferno. Vou sequestrar a Dini. Eu acho que está tudo relacionado ao ponto da fuga deles em God of War e a escolha da Dini ser levada para experimentos. Como o Saturno é imortal, talvez ele entediado falou, vou escolher uma vida inteira de alguém para tornar o inferno. E escolheu infelizmente o Kuma e a Dini acabou entrando nessa como parte dos experimentos. Kaique e Gabriel, quem treinou o Shanks quando a tripulação do Roger se desfez? Ele ainda era criança. Na verdade o Shanks já tinha ali 14 anos quando a tripulação se desfez e ele já era ultra poderoso naquela época. O Bug mesmo já falava, você é forte pra caramba. O Bug até abandonou seu sonho por conta da força do Shanks, tão prodigioso que ele é. Então ele era muito forte, já devia estar manjando do haki do rei. Inclusive no anime tem a cena filler dele usando o haki do rei e da criança. Mas haki de armamento, haki de visão e aí conforme as lutas vão vindo é igual o Luffy, ele vai desenvolvendo. Ele aprendendo o básico do haki, com certeza aprendeu, porque com feras como o Roger e o rei não tem como não aprender lá naquele navio. Aí lutando contra o Mihawk também, sem haki ele não estaria vivo. Aí com isso ele foi aprimorando através dos combates, igual o Luffy foi aprimorando também descobrindo. Não precisou de ninguém treinando ele. Vamos lá, Panqueca. Você não acha que apesar de ser um limite interessante, Oda não pecou muito nas batalhas tirando a habilidade de nadar dos usuários de Akuma no Mi? Imagina que legal o Luffy interagindo com o mar no Gears 5 ou frutas zoãs de animais marinhos. É uma pergunta interessante, mas eu acho que a construção que o Oda fez aqui pro mundo em si, de você colocar essa limitação. A primeira vez que eu vi, eu lembro até hoje, você falou agora e eu voltei no tempo. Eu achei muito legal, eu nunca parei pra pensar, pô, como é que seria se não tivesse, se eles pudessem lutar essa limitação na água. Mas eu achei interessante o Oda colocar essas pessoas que querem se tornar piratas, ir pro mar. Mas é isso, você caiu no mar, você vai ser tragado pro fundo dele. Eu acho que tem muito mais a ver não com batalhas e poderes. A escolha do mar odiar os usuários é uma coisa que interliga com a trama do início ao fim. Porque quando for revelado por que você afunda como usuário de Akuma no Mi, a gente vai estar chegando no final da história e vai entender por que a mãe natureza recusa isso. Agora a gente já chegou um pouquinho nesse ponto, né? Que as Akuma no Mi são algo não natural. O Vegapunk fala um pouquinho disso pra nós. Então você vê que não é sobre batalhas e lutas. É sobre a história que interliga tudo no mundo de One Piece. E por isso que o Oda escolheu. Não foi nem pra limitar eles de uma forma, falando, vou tirar um pouquinho aqui pra não ficar muito overpower. Não, foi porque ele tinha alguma trama já preparada lá no início, que ia se interligar com o fim pra gente descobrir o porquê disso. Mas é uma pergunta muito curiosa, acho que seria bem interessante. Não tem muita batalha naval, inclusive, né? Talvez não precise nem que os usuários nadem ou tenham contato com a água sem qualquer drawback. Mas batalhas navais seria muito legal. Falta um pouquinho o ampiço daí. Os navios disparando o canhão. É bem, bem difícil de acontecer. Acho que seria muito interessante a gente ver um pouquinho disso. E é isso, meus amigos. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Manda suas perguntas aqui pra aparecer no próximo SBS. Se gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Amém.